Olá, meus alunos maravilhosos! Como vocês estão? Muitas saudades de vocês, tá? Muitas! Breve, com certeza, estaremos juntos, né? Pra estarmos em sala de aula, vai ser tudo de acordo como Deus quer. Mas vamos confiar, ser confiantes, acreditar, né? Que breve nós poderemos estarmos juntos para compartilhar tudo na nossa sala de aula, certo? Produções, atividades, debates, conhecimentos, tá certo? E, por enquanto, vamos continuar à distância, mas lembrando também toda essa dedicação de vocês, né? Que vocês estão tendo, participando, fazendo as tarefas. Então, a minha palavra de hoje é gratidão, tá? Que o Senhor esteja na casa de vocês, sempre em vocês. Esteja abençoando a todos que precisam, tá? E que vai dar tudo certo. Então, a palavra é gratidão, tá? Por tudo. Então, vamos copiar a nossa agenda de hoje. Vamos começar mais uma aula, tá certo? Quinto ano. Hoje vai ser uma aula que eu vou trabalhar mais a interpretação textual. Nós finalizamos nossos conteúdos, né? No livro, tá bom? E aí, nós vamos ter uma semana de revisão e depois, atividades. Mas, essa aula de hoje, eu vou ficar só com a interpretação textual. O que é essa interpretação textual? É onde eu vou ler textos, né? Eu vou fazer aquela interpretação. Eu vou procurar entender o que eu estou lendo para poder exercitar. Ou seja, fazer as atividades que o livro propõe, tá certo? Então, texto, alimentação, é um tema muito bom, né? É um tema maravilhoso. A C, leitura, que nós vamos ter a leitura. Página 166 e 167. Somente a leitura. E no APC, vocês vão levar 168 e 169. Ok, meus amores? Então, prestem atenção a essa parte da interpretação textual. Que é uma parte também muito importante na língua portuguesa. Não só como a gramática, a ortografia, mas compreender o que leu, né? E saber falar do que você leu, interpretar, dar a sua opinião. Isso é muito importante, tá certo? Mas nós vamos entrar na 164. Na 164, tá? Antes da página 166, que é a leitura, tem a unidade 3. Textos que ensinam e informam. Você acha que os textos que você lê, eles lhe ensinam algo? Lhe informam alguma coisa? O que é que você acha? Com certeza, né? Quando eu leio um texto, seja ele qual for o texto, eu recebo uma informação. Eu aprendo alguma coisa. Alguns textos vão trazer ensinamentos, vão trazer reflexões, né? Vão falar de algum lugar. Mas a gente acaba aprendendo, né? Sempre aprendendo alguma coisa. Então, olhando pra essa imagem, o que é que você observa? A imagem do seu livro, tá? Essas crianças. O que é que vocês acham que está acontecendo nessa imagem aí? Observem agora, junto comigo. Hein? O que é que vocês observam aí? É a unidade 3. Nós já vamos dar um iniciozinho. Uma introdução, tá? Pouquinho, tá? Porque eu não vou acelerar o conteúdo demais. Nós vamos com calma, tá certo? Pronto. Então, nesse momento aqui, né? O que se percebe, eu acho que vocês perceberam também, que os personagens estão em uma parte de um lugar e estão ouvindo histórias. E é sempre muito bom, né? Ouvir histórias. Histórias que nos ensinam, que nos informam, né? Então, eles estão observando, né? Conversando, né? Estão fazendo, apresentando. Pelas expressões, né? Faciais deles, dá pra observar, né? A cena, entender a cena que eles estão. Eles podem estarem perguntando, ouvindo e perguntando, certo? Então, espero que vocês, eu creio que vocês também, quando vocês estão em sala, vocês também são assim. Vocês ficam ouvindo, prestando atenção, compartilhando, participando desse momento, né? De roda de conversa. Então, é muito legal. E aí, o nosso livro diz, entre nesta roda. Você gosta de ouvir histórias? Você gosta de ouvir histórias? Você acha que todos os textos têm a função de informar? O que você acha? Será que todos os textos informam? Nos dão informação? Pense, reflita um pouquinho. Há histórias que podem encantar e ensinar ao mesmo tempo? Meus amores, o que é que vocês acham? Que, ao mesmo tempo, uma história pode ensinar e encantar? Eu, na minha opinião, claro que sim. Às vezes, ela pode encantar, né? E também nos informar alguma coisa, certo? Então, essa... E aí, vem a parte da gramática. Acompanha aí, que é adjetivo, locução, numeral. A parte de pronome e conjunção. Que isso nós vamos ver no decorrer, tá? Que é gramática. Hoje, nós estamos só com a interpretação textual. Até aí, tá dando pra entender? Aí, o iniciozinho do livro de vocês, né? Como é que vocês estão entendendo, meus amores? Tá dando essas imagens? O que é que elas representam pra você, tá? Observe. É sempre bom observar as imagens do livro. Compreender. Não passar por cima, tá? Dá sempre essa olhadinha. Na página 166, agora sim. Nós temos uma leitura. Mas também, nós vamos conversar um pouquinho. Isso aqui é um texto informativo. Por que que ele é um texto informativo? A função dele é informar, certo? Ele vai nos trazer informações sobre os povos indígenas, tá bom? Então, antes da gente começar a leitura, vem algumas indagações pra gente conversar. E aí, você reflete daí, tá bom? Converse com os colegas e o professor sobre as perguntas abaixo. Você é ou conhece algum indígena? Você é indígena? Ou você conhece algum indígena? Conhece algum indígena? Eu não sou indígena e não conheço, assim, né? Já vi, né? Um descendente de índio. Mas, assim, um índio mesmo? Não. E você? Hein? Você acha que os povos indígenas têm uma vida saudável? Eu acredito com certeza que tem, sim, uma vida saudável, né? É tanto que temos hábitos, alguns hábitos dos índios e muitos não são saudáveis, né? Mas, quando a gente estuda lá a história, vocês estudam, né? Vocês aprendem muita coisa sobre os indígenas, né? Por que será que muitos indígenas produzem os próprios objetos ou alimentos de que precisam? Por que será que eles produzem seus próprios objetos, né? E o seu próprio alimento? Por eles serem saudáveis, né? Por eles cuidarem da natureza, preservar a natureza, né? Isso diferente de muitos da gente. Que, às vezes, a gente pode fazer isso e não faz, né? Então, esse texto aqui, ele é um texto informativo, tá? Ele vai questionar um pouco sobre a alimentação também. Só que voltado para os índios. Mas, voltando para esse tema, alimentação. Nós devemos ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação mais baseada em coisas, nutrientes, né? Coisas que nos deixem mais... Que deixem nossa saúde melhor, que cuidem de nós, né? Que a gente possa ter uma saúde balanceada, acompanhada, né? Cuidados, sempre cuidados, são muito importantes. E não é comer de hora em hora, né? É comer com qualidade. Isso é uma alimentação saudável. E na nossa escola, sempre a gente tem, né? O projeto, né? De se alimentar bem. É o dia da fruta. Então, tanto na escola, como em casa, nós temos que ter esses hábitos. Ok? Sei que nós estamos num período muito dentro de casa. E, às vezes, ultrapassamos, né? Mas, basta ter um pouquinho de cuidado. Tá bom, crianças? Se cuidem, tá? Bastante suco, muita água. Se alimentem bem. Tá bom, meus amores? E aí, vai começar. O texto, o tema é alimentação. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação. Olha que legal! Isso porque é preciso obter ou produzir os alimentos, criar animais, como galinhas e porcos, realizar expedições de caça e de pesca, coletar frutos no mato, preparar a roça e colher seus produtos. Eles vivem para isso, né? Então, eles têm toda essa preparação. Além de produzir o alimento, também é preciso construir as ferramentas e o utensílio, como armadilhas, canoas, cestos, arcos e flechas, zarabatanas, entre outros necessários para realizar as tarefas. Esses zarabatanas são tubos compridos, né? Que são assoprados e lançam pedrinhas, grãos. Tá o vocabulário bem aqui. Para realizar cada uma das atividades, as pessoas devem conhecer muito bem a região onde vivem. Quais as épocas de chuva e de seca, eles sabem muito bem, né? Como é o comportamento de cada animal? Qual é a época em que os frutos amadurecem? Qual é o melhor período para preparar, plantar e colher os produtos da roça? Olha toda essa preparação dos indígenas com a alimentação. Então, eles próprios, eles mesmos, produzem tudo, né? Fazem tudo, eles vivem na natureza. Mãos na massa. Agora você vai conhecer um pouco sobre as comidas e como elas são preparadas por diferentes povos. O Parque Indígena do Xingu, que fica no estado de Mato Grosso, é uma região que abriga diversas populações indígenas, que possui diferentes línguas e características sociais e culturais. Então, ver um documentário de um indígena é muito legal, né? A gente aprende muito, muita coisa bacana. Página 167. Essa diversidade também está presente na culinária desses povos. Você consegue imaginar a variedade de alimentos e as várias maneiras de prepará-los que cada um dessas comunidades conhece? Veja aqui algumas receitas de populações indígenas do Xingu. Então, nós temos duas aqui, né? Canapé, o pão de mandioca com amendoim e o mutape. Então, são duas receitas que a gente, às vezes, nem conhece muito, né? Então, vamos ver agora. Bem legal. São receitas culinárias. Primeiro, a mulher precisa tirar a mandioca na roça. Quando traz para casa, deixa essa mandioca na água. Quando amolecer, tira da água e descasca. Olha como é diferente do que a gente faz. Depois, deixa no sol para secar a massa. Assim que secar a massa da mandioca, é preciso socá-la no pilão. Aquele pilão, né? Bater, amassar, certo? Depois de socada e peneirada, é preciso socar a massa com amendoim. Então, mistura a massa de mandioca com amendoim. Depois, molha um pouco e faz uma bola. Depois, precisa acender o fogo. Esperar ter brasas para botar o pão em cima da brasa. Assim que torrar um pouquinho, já pode comer. Bem, olha essa receita indígena. Olha o preparo dessa receita. Certo? E o mutape. Primeiro, o homem vai pescar. Agora, o homem que vai pescar. Traz os peixes e a mulher trata. Tira a barriga e as escamas. Depois, coloca o peixe na panela e põe para cozinhar com água, sal e pimenta. Acende o fogo e espera cozinhar. Cerca de 40 minutos. Quando o peixe amolecer, a mulher põe farinha de mutape e mexe com riminho ou cuia. Assim que ficar pronto, pode tomar junto com o mingau de milho com amendoim e arroz. Nós, caiabe, também usamos outros ingredientes no mutape. Folha de taioba, folha de mandioca e macaxeira. Com esses ingredientes, o mutape também fica gostoso. Outra receita indígena, a alimentação deles. Então, aqui são duas receitas indígenas. Olha todo o processo, todo o trabalho deles. Um primeiro é a mulher, no outro primeiro é o homem. E assim vai. Eles têm hábitos, culturas diferentes. E é muito bacana, certo? E agora, meus amores, depois dessa leitura, tá? Depois dessa... Esse... Interpretação textual, que é sobre os indígenas, né? A cultura indígena, tá certo? Vocês vão pausar o vídeo, tá certo? Vão pausar o vídeo e fazer as tarefas. Mas hoje não vai ter correção. Vocês vão pausar, ler o texto de novo, tá certo? E vão fazer as atividades em casa, tá certo? Pesquisando no texto, que é a página 168 e a página 169. Então, o exercício é todo baseado no que eu li agora, o texto que eu li. Por dentro do texto, né? Então, o texto informativo traz informações sobre quais povos. Esses povos indígenas dedicam muito tempo às atividades relacionadas à alimentação? Será que eles dedicam muito tempo? Sim, né? Eles dedicam, sim, uma boa parte do tempo para poder se dedicar a essas atividades da alimentação. Como os povos indígenas produzem seu próprio alimento? Então, eles criam animais, eles caçam, eles pescam, não é isso? Quais ferramentas e utensílios eles constroem? Então, eles constroem armadilhas, canoas, cestos e muito mais. Onde vivem esses povos indígenas? No Xingu, que fica no Mato Grosso, certo? Todos eles pertencem ao mesmo grupo indígena? Não, nem todos pertencem ao mesmo grupo indígena. Na 169, que elementos indígenas precisam conhecer bem para realizar suas atividades? Eles precisam saber o período de seca, da chuva e da seca. Então, eles precisam conhecer tudo isso, o comportamento dos animais, as épocas, tudo isso eles precisam saber. Quais são as informações específicas sobre a alimentação desses povos indígenas? Então, foi o canapé e o mutape, que é o pão de mandioca e esse prato feito com peixe e farinha de mutape. A oitava, você vai marcar as características de uma receita. Quais são as características de uma receita? Vocês estão lembrando? Então, marque aí. Quais são os ingredientes dessas receitas? Do canapé e o mutape. Que outros ingredientes podem ser usados na segunda receita? Tem outros ingredientes que podemos usar na segunda receita. É folha, são duas folhas, né? Folha de taioba e folha de que? De mandioca e macaxeira. Pronto, então o exercício é esse aí. Um exercício simples de interpretação textual, tá? Pra vocês se concentrarem um pouquinho aí nessa cultura indígena, nessa informação que vocês estão recebendo. Tá bom, meus amores? Deu pra entender? Com certeza, né? Super fácil. Isso, o texto é muito bom de ler e de compreender. Certo? Um beijo e fiquem com Deus, tá? Até a nossa próxima aula e aí nós vamos ter essa correçãozinha, tá certo? Tchau, meus amores!